Senhor Jesus, estou aqui em oração, para pedir a vossa proteção. Quando nasci o povo de minha geração, já eram pecadores, mas de bom coração. Naquele tempo para nos sustentar, no cabo da enxada vi meu pai se arrebentar. Na chuva ou no sol não tinha hora pra parar, mas não existia pandemia pra nos intimidar. E hoje em dia com essa tecnologia, estou vendo a cada dia nosso mundo acabar. Desde outrora que só vejo hipocrisia, todos mordendo a língua de tanto esbravejar. Pra todo lado que se olha a sua grandeza, todos buscam a beleza, não se vê ninguém rezar. Em uma terra que se planta a discórdia, já dizia as escrituras, quantão dia vai chegar. Era pra ser um mundo de evolução, mas a ambição corrompeu os corações. O brilho do ouro trouxe a desunião, e logo veio essa doença e trouxe a ramificação. Senhor Jesus, quem te fala um sertanejo, suplicando o desejo de ganhar o seu perdão. Ao invés do homem ficar fabricando bombas, dê a ele a inteligência pra trazer a vacinação. Derrame as suas bênçãos neste globo de ilusão, perdoe os que já foram pra sua congregação. Nós só queremos é recomeçar do zero, e diante do espelho, com o joelho no chão. Não temos mais como os louvarmos ao Senhor, pois fecharam as igrejas e nos privou do seu amor. Mas acredito, a fé está no coração, então meu pai mande a cura pra toda esta nação. Não temos mais como os louvarmos ao Senhor, então meu pai mande a cura pra toda esta nação. Não temos mais como os louvarmos ao Senhor, então meu pai mande a cura pra toda esta nação. Não temos mais como os louvarmos ao Senhor, então meu pai mande a cura pra toda esta nação.